Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não foi votado nessa semana que passou. Está para ser votado na semana do dia 14 de agosto, mas não temos certeza também não, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Isso está se tornando crítico para o Lula. Por quê? Porque sem o arcabouço fiscal continua valendo o teto de gastos. E o que acontece? Neste momento tem que ser votado a lei de diretrizes orçamentárias, que vai definir todo o orçamento do ano que vem. E aí qual que é a questão? Se tem teto de gastos, o orçamento tem que ser mais apertado. Se não tem teto de gastos, o orçamento pode ser aquele maravilhoso, gastar dinheiro para caramba, dar dinheiro para todo mundo, tentar jogar dinheiro fora o máximo que puder. Esse é o dilema do Lula. E o Lira sabe muito bem disso, por isso que está segurando esse negócio. Afinal, cadê os 300 ministérios que o Lula prometeu para o Lira? Cadê o emprego do pessoal todo? O Lira vai segurar esse negócio. Quem sabe ele não segura tempo suficiente para ferrar o governo Lula mais um ano? Seria excelente isso. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por quem mandou matar Satoshi Nakamoto, novo reforço do Vasco é Tokaino Miyakuda, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo previa votar o arcabouço fiscal na semana que passou agora, mas não conseguiu. Relembrando, o que é o arcabouço fiscal? Até esse ano, esse ano de 2023, ainda vale o teto de gastos. Então o governo tem um limite que ele pode gastar. Ele não pode gastar mais do que aquilo. Se gastar mais do que aquilo, é crime de responsabilidade, impeachment do presidente. Foi assim durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu algumas licenças para gastar mais do que o teto, mas aí você estabelece um novo teto, estabelece um novo limite. O Lula também conseguiu uma licença esse ano. Ele pode gastar um pouquinho mais do que o limite, mas tem um limite assegurado aqui. Aí o Lula prometeu ver uma nova regra. E a nova regra é basicamente que não tem regra nenhuma, porque ela prevê lá que você vai fazer um cálculo de 0,6%, não sei o que lá. Só que, no final das contas, se você estourar o teto de gastos nesse arcabouço fiscal, se você gastar demais, não acontece nada. O presidente tem que mandar uma mensagem para o Congresso, pedindo desculpas e dizendo o que ele vai fazer para melhorar, para não gastar tanto assim. Nada. A mesma coisa que nada, no final das contas. Então, esse é o grande problema. Aprovando esse arcabouço fiscal, virou bunda-lei-lei geral. A partir do ano que vem. Esse ano ainda é o teto de gastos. Enfim, só que o que acontece? O arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara, eu falei para vocês, eu adoraria que não fosse aprovado, mas a verdade é que não é só o governo Lula que quer torrar dinheiro à vontade, os deputados e senadores também querem torrar dinheiro à vontade, então é o seu dinheiro. Eu e você, nós não votamos, a gente não vota, porque se a gente votasse, a gente falava que votava não. Mas, como é os deputados e senadores querendo torrar a grana, já viu. Enfim, aprovou na Câmara e aprovou no Senado. Só que no Senado eles mexeram algumas coisas ali. Então tem que ser aprovado novamente na Câmara, e é isso que está aguardando. Só que a história é a seguinte, se não for aprovado na Câmara, esquece, não está valendo nada. Foi rejeitado o negócio, não vai ter arcabouço fiscal. Daí volta a ser o teto de gastos. Então esse é que é o problema. Aí o que acontece? Ano que vem, em tese, já é o arcabouço fiscal novo. Mas ele não foi aprovado ainda, então você não pode ter certeza que vai ser o arcabouço fiscal novo. E neste momento, até 31 de agosto, 31 de agosto é a data limite, tem que ser aprovada a lei de diretrizes orçamentárias. Como é que é feito o gasto do governo federal aqui no Brasil? Você prepara, no primeiro semestre, até o final de julho, até 31 de julho, a lei de diretrizes orçamentárias que é aprovada na Câmara. Aí depois, no segundo semestre, o governo detalha o orçamento. Então, além de diretrizes orçamentárias, é tipo assim, as diretrizes básicas do orçamento. Ah, vamos gastar tanto com educação, tanto com saúde, isso, aquilo. Cria, assim, as grandes categorias. Aí o orçamento em si é mais detalhado. Não, vamos em educação, a gente vai construir a escola XYZ, vai fazer não sei o que lá. Isso tudo é feito lá no Congresso. Eles definem direitinho lá onde é que vai ser gasto o dinheiro do ano que vem. E aí o orçamento em si é aprovado em dezembro, no final do ano. Tem que ser aprovado esse ano ainda. Bom, a LDO, como eu falei, a diretrizes orçamentárias, tem que ser aprovada até 30 de julho. Mas aí tem uma licença que fala que, excepcionalmente, ela pode ser aprovada até 30 de agosto, 31 de agosto. 31 de agosto está chegando. E aí qual que é o problema? Se eles fizerem a lei de diretrizes orçamentárias com o novo arcabouço fiscal, em tese eles não podem. Por quê? Porque o arcabouço não foi aprovado ainda. Como é que eles vão fazer uma lei com base numa outra lei que ainda não está vigendo, não foi aprovada? Então eles não podem fazer a lei de diretrizes orçamentárias agora. Eles poderiam fazer a lei de diretrizes orçamentárias considerando que continuaria o teto de gastos. Isso eles podem fazer. Só que aí vai ser um orçamento desse tamanzinho, porque o teto de gastos limita, né? Então, ou seja, esse é o problema. O Lira pegou o Lula de jeito. Por quê? Porque o Lula está nessa enrascada. Ele tem até 31 de agosto para aprovar a LDO. E ele, antes de votar a LDO, ele precisa aprovar o arcabouço fiscal. E para aprovar o arcabouço fiscal, o Lira precisa botar ele em votação. E para o Lira botar ele em votação, aí vai rolar ministério, cargo, emenda. Vai votar aquela... é aquela tropa toda, aquela vontade toda de... É democracia. É democracia brasileira. Vocês sabem como é que funciona, né? Então é isso daí. Essa é a tristeza. Eu adoraria que desse confusão nisso daqui. Que o Lira e o Lula não se acertassem. Que no final das contas passasse o prazo de 31 de agosto. A LDO não fosse aprovada. Desse CREO no orçamento inteiro. E pronto. Ótimo. Ano que vem vai ficar o Lula sem poder gastar dinheiro por conta de falta de orçamento. E o grande problema disso é exatamente que o Lula, ele já mandou a LDO atual botando um monte de coisa que, né? Tipo, por exemplo, eles estão dizendo aqui as projeções fiscais. Quanto que o governo vai arrecadar de imposto ano que vem. Ele já botou um valor enorme. Não, que vai ser uma arrecadação fantástica. Vai crescer o Brasil e vamos arrecadar muito e coisa e tal. Vai nada, né? A gente sabe que não consegue. Mesmo aumentando imposto, eles estão dizendo isso. Eles vão aumentar imposto e vai arrecadar mais. Só que não é assim que funciona. A curva de Láfia tem um efeito. Se aumentar o imposto, não necessariamente você vai arrecadar mais, né? Enfim, o governo está mandando esse negócio, mas eles sempre fizeram isso. Por quê? Porque eles mandam essa projeção de orçamento, de receita muito grande. Como não tem limite da despesa agora, por conta do arcabouço fiscal, eles podem gastar à vontade. Basta arrecadar. Eles mentem. Dizem que vão arrecadar muito. Daí eles podem prever muito gasto no orçamento. Aí chega no que vem, como não teve a receita, eles falam, ah, desculpa aí, não deu certo o orçamento. Pô, chatão, né? Exatamente. Para isso eles precisam do arcabouço fiscal aprovado, né? E como está dizendo o pessoal aqui, eu falando sobre a lei de diretrizes orçamentárias, não vejo ânimo do governo para votar uma reforma para cortar gastos. Não tem mesmo. O governo Lula, ele quer punir o povo brasileiro. Ele vai botar no nosso rabo porque ele não suporta o fato de que o Brasil adorou ver corrupto na cadeia. Não pode. Então ele vai sacanear o povo brasileiro e, infelizmente, com isso vai quebrar a economia aqui no Brasil, né? Aqui, ó. O governo vai ter que rever meta fiscal de 2024, diz o relator da lei orçamentária. Olha só. Até considerando todos os cenários otimistas do governo, já está gastando demais. O governo já está prevendo que não vai conseguir atender a meta em 2024. Olha a falta que faz o teto de gastos. É o que eu falei para você. Porque o teto de gastos, ele proibia mesmo. Chegou naquele limite ali, ó. Ah, não pode aqui. Chegou nesse limite, meu amigo. É responsabilidade fiscal. É responsabilidade... É crime de responsabilidade. Então, pronto. Impeachment para você. Agora não. Agora, se estourar. Ah, o Lula vai fazer uma carta para o Congresso pedindo desculpas aí, falando o que vai fazer para voltar para o negócio, né? Enfim, a meta, meu amigo, é isso. Não tem meta. E se a gente vai dobrar a meta, se atingir a meta, a gente dobra a meta. O arcabouço fiscal é o orçamento da Dilma. É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí